Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Bom dia povo de Deus, bom dia Paz do Senhor Jesus Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, meu pastor Hoje, quarta-feira, dia 17 de maio Dia da quarta-feira profética Que benção, né? Profetiza na sua vida Que o Espírito Santo Esteja com você Nessa manhã Em nome de Jesus É verdade, vamos falar sobre o Espírito Santo e Deus A Bíblia Sagrada Nos fala que o Espírito Santo É o nosso consolador O nosso melhor amigo É o nosso refrigério É aquele que Jesus mandou Para fazer parte das nossas vidas E para nos consolar pela sua ausência Então Ele é Deus conosco também, né? Na Bíblia o Espírito é a par de nós que nos dá vida e que nos liga a Deus O Espírito também influencia a nossa personalidade Foi Deus que nos deu o Espírito Santo A cada um de nós Quando o Espírito se vai, a vida também se vai Por causa do pecado O Espírito sofre e fica separado de Deus É como se já estivesse morto Eu estou falando do Espírito não santo Mas o Espírito do sopro de vida Aleluia Mas quando nos arrependemos Aceitamos Jesus Cristo como salvador Nosso Espírito volta a viver E o Espírito Santo passa a habitar em nós Aleluia Olha que coisa interessante, maravilhosa Veja o que Jesus disse em João capítulo 6 versículos 50 e 51 Todavia aqui está o pão que desce do céu Para que não morra quem dele comer Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer deste pão viverá para sempre Este pão é a minha carne Que eu darei pela vida do mundo Oh glórias a Deus Aleluia É verdade E nós sabemos que a palavra de Deus é o pão O pão da vida, o pão que desceu do céu Veja Hebreus capítulo 4 versículo 18 Versículo 12 Versículo 12 Pois a palavra de Deus é viva e eficaz É mais afiada que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas E julga o pensamento e as intenções do coração Veja o poder da palavra de Deus Que coisa maravilhosa Poder da palavra de Deus que habita em nós E você sabe meus amados irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo Ele é uma alegria constante na vida do crente Porque ele fortalece o crente nos momentos difíceis da vida Nas nossas dificuldades, nas nossas ansiedades, nos nossos medos O Espírito Santo é o espírito de ousadia, de coragem Para enfrentarmos as lutas da vida Não é verdade? Veja João capítulo 4 versículos 23 e 24 No entanto, está chegando a hora E de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorem o Pai em espírito e em verdade São estes os adoradores que o Pai procura Deus é espírito E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Deus quer a nossa adoração verdadeira Adoração vinda do nosso coração E você sabe que uma das coisas mais interessantes da vida É porque há um equívoco muito grande na vida do crente Quando nós falamos de adoração A primeira impressão que vem é que adorar é louvar a Deus É cantar hinos, entoar hinos de louvor Também é Mas nós adoramos a Deus quando recusamos o pecado Quando fazemos a opção de termos a comunhão de Deus E nos afastarmos até da aparência do pecado Adoramos a Deus quando estendemos a mão Para aquela pessoa que a gente Mesmo sabendo que ela não merece o nosso estender de mão Mas a gente diz Mas é o que Deus manda É o que Deus quer para a minha vida E eu não posso deixar de estender a mão a essa pessoa Isso também é uma forma de adoração Adoração a Deus Ela não é expressa apenas no cântico, no louvor, nos hinos É nas atitudes, nas ações Naquilo que é importante para a nossa vida E nós não podemos esquecer jamais Que quando Jesus Cristo disse para a mulher samaritana Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade Jesus estava falando exatamente dessa adoração Ela disse Vocês disseram que nós devemos adorar em Jerusalém Nós adoramos aqui Ela estava falando no Monte Gerezim E Jesus disse Haverá o tempo Que vocês não vão adorar nem em Jerusalém E no Monte Gerezim Ele estava dizendo Vocês vão adorar dentro de vocês Vocês vão adorar em espírito e em verdade Vocês serão o templo de Deus Morada do Deus Altíssimo E adorarão a Ele aqui dentro Em espírito e em verdade Porque Deus está à procura Dos tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade Aleluia Oh palavra linda Glória a Deus Que coisa maravilhosa Olha aqui está Romanos 8, 10 O que é que diz? Mas se Cristo está em vocês O corpo está morto por causa do pecado Mas o Espírito está vivo Por causa da justiça Aí prossegue em Romanos 8, 15 e 16 Pois vocês não receberão o Espírito Que o escravize para novamente temerem Mas receberão o Espírito Que os torna filho por adoção Por meio do qual clamamos Abba Pai O próprio Espírito testemunha O nosso Espírito Que somos filhos de Deus Glória a Deus O Espírito Santo É acima de tudo a testemunha Aleluia Da presença de Deus em nossas vidas Da glória de Deus em nossas vidas E a pessoa que tem o Espírito Santo Ela é uma pessoa equilibrada Ela é uma pessoa que sabe o que está fazendo Aleluia Porque ela tem a direção do Espírito Santo em sua vida Olha 2 Timóteo 1, 7 Pois Deus não nos deu espírito de covardeia Mas poder de amor e de equilíbrio Aleluia Que palavra abençoada em nós Verdade E nós vamos orar agora E na nossa oração Nós vamos pedir a Deus exatamente Que Ele confirme em nossas vidas Esse Espírito Aleluia O Espírito que está em mim Está na pastora Jossanete Está em você Aleluia O Espírito Santo de Deus Vamos orar dizendo Pai Santo Deus Amado Deus Querido O que mais nós desejamos É fazer a Tua vontade Deus É viver para o Senhor Deus Às vezes ficamos pensando Que temos tão pouco A Te oferecer Mas Pai Receba Receba o pouco que temos Porque Ele é O que nós mais desejamos É que o Senhor receba Nossa adoração Receba o nosso louvor Receba os nossos gestos De amor e de carinho Pelo Senhor Por tudo que o Senhor Representa para cada nós Cada um de nós Pai Nós queremos o Teu perdão Queremos hoje fazer a oração de Davi Sim No Salmo 51 Deus Quando Ele disse Não retires de mim O Teu Santo Espírito Davi estava ali Jogando tudo o que ele tinha Apenas para ficar Do Teu lado Deus E é isso que nós queremos Somente a Tua companhia O Teu Santo Espírito Para fazer parte De nossas vidas Perdoa Paisinho Perdoa as nossas fraquezas A nossas iniquidades Perdoa as vezes Deus Que não compreendemos Que somos templo e morada Do Teu Santo Espírito Ergue Deus No coração De cada um de nós Sim Meu Deus Um desejo Deus Tremendo De Te adorar Sim Papai Em Espírito Em verdade Nesta oração Sim Nós queremos pedir Deus Para que o Senhor Alegre os corações Tristes Corações que estão Em depressão Corações que perderam Deus A razão de viver Corações que buscam Pai A Tua face adorada Somente para ter a paz Visita agora Deus Cada um de nós Com Teu amor Com Teu carinho Com a Tua bondade Deus Com Teu Santo Espírito Não olha Nossas fraquezas Mas olha Deus A necessidade Que nós temos De ter A Sua companhia O Teu olhar Cheio de bondade Pai Nós queremos pedir Pelas mães Que estão nos escutando Agora Pelas avós Visita As Tuas filhas Que clamam Deus Olhando para o céu Buscando o Teu socorro É Pai Clamando por Seus filhos Por Suas famílias Por Seus espinhos E os esposos Clamando Deus Por Portas de Emprego Oh Paisinho Abençoa Deus Abençoa Teus filhinhos E filhinhas Estende Deus A Tua mão santa Soberana e poderosa Sobre a vida de todos Para que tenham Deus Acima de tudo A direção do Teu Santo Espírito E alegria de viver Para o Senhor Abençoa Pai A todos os nossos Dizimistas e ofertantes Todos que ajudam Esta obra Todos que tem votos E propósitos com ela Todos Deus Que pede oportunidade Para ajudá-la Os que oram Os que amam Esta obra Pois sabem Pai Que é uma obra Do Teu coração Ergue-nos E nos abençoa Em nome de Jesus Cristo Nos mostrando Pai O caminho a ser seguido Para estarmos Tudo lá Amém É Tempo de crescer É tempo de amar Espírito Santo E nos abençoa